porque são duas equipes que vivem momentos muito turbulentos, né? O São Paulo porque está na zona do rebaixamento, o Palmeiras tentando se reerguer depois de algumas eliminações traumáticas nesta temporada. E na tela estão números do Cuca. Primeira passagem do Cuca no ano passado, o ano terminou com o Campeonato Brasileiro conquistado pelo Verdão, ele teve um desempenho ali que você vê na tela de 58,3%. Esse é o aproveitamento do Cuca em 2016. E nessa segunda passagem, ele chegou no mês de maio ao Palmeiras em 2017 e até aqui um desempenho pior do que na primeira passagem, 52,3% de aproveitamento. PVC, o que acontece com esse Palmeiras 2017 do Cuca que até agora, estamos quase no mês de setembro, ele ainda não conseguiu encontrar o time e até agora não conseguiu um desempenho à altura do que a gente viu no ano passado? O que acontece? Vamos começar pelos números? Acontece que ele perde mais do que perdia. Perdeu mais em três meses de Cuca do que em nove meses do ano passado. E perdeu mais neste ano, neste ano inteiro, até em oito meses de 2017, o Palmeiras perdeu 15 partidas. No ano passado inteiro perdeu 14, contando o Cuca e contando o seu antecessor, Marcelo Oliveira, em 2016. Então perde demais. Eu continuo tendo a impressão de que isso tem a ver com um contraste do elenco que foi montado para trabalhar com outra filosofia, com outro tipo de treinador. E quando o Cuca volta e não tem quartas-feiras livres, agora teve a primeira na semana passada e perdeu a Chapecoense, a segunda nessa semana para enfrentar o São Paulo, num dia a tempo de treino, para você voltar a montar uma equipe diferente. Vamos ver a partir de agora. Digamos que contra a Chapecoense ainda tivesse um impacto emocional, é uma hipótese. Não podia perder para a Chapecoense em casa, a 15ª derrota do ano, mas perdeu. Agora tem que botar no trilho para pelo menos classificar para a Libertadores.